Eu amei esse look de xirra, gente, eu vou bombar muito. Agora só falta o meu He-Man, né? Adoro, muito gato. Pelos poderes de Greyskull. Agora que chegou o meu He-Man, meu Deus, He-Man, a gente pode começar a nossa luta de espada. Ô, 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 peraí, você não acha que essa roupa aqui tem pouca roupa demais? Não, hein? Isso, vai desistir agora, Kevinho. Eu lá sou homem de dar pra trás, eu sou de mimosinha. Não tem nada demais de dar pra trás não, meu amor. É sério. e tudo tem a primeira vez, não é verdade? É, é a gente. Inclusive, se você fizer só uma vez, eu soube que nem configura. Mas sim, Fred, eu não entendi. Se for um lance assim, broderagem, eu vou falar de broderagem. Se você fizer uma broderagem, você continua sendo hétero. Olha que maravilha, mas aí se continuar repetindo, continuar fazendo mais vezes, aí a recompensa é maior. Eu não estou entendendo nada disso. Deu pra mim que a gente só ia fazer foto e pronto. Aproveita e me explica uma coisa. Como é que você está pensando em divulgar essas fotos? Você vai fazer aos pouquinhos? Como é que vai ser isso? Aos pouquinhos não, mas aos muitinhos, né? Porque eu já espalhei suas fotos em todos os sites LGBTQIA+, do país. Você tinha que ter falado comigo antes, pô. Eu sou técnico, eu entendo de tática. Você não pode ir entrando assim de cabeça. Você tem que ir metendo aos pouquinhos. Menino, não me fala... Não me fala uma coisa dessas Pelo amor de Deus, você para com isso, cara. Você é um louco, hein? Porque eu sou uma mulher casada. E meu marido é uma cubana nervosa, ele te arrebenta, viado. É, óbvio. A gente quer saber de uma coisa? Tá um calor. Eu vou aproveitar aqui. Desgasta, né? Eu vou aproveitar essa deixa e vou embora tirar essa roupa que eu tô... Tira. Eu tô indo pra botar uma roupinha melhor. Tira tudo, viado. Tira. Tira logo essa roupa, garoto. Gente, eu fico louca com esse menino? Nando Rodrigues. Deixa eu olhar aqui essa mensagem que chegou agora. Viado. Como assim, gente? Aconteceu uma tragédia. Eu não estou acreditando. É o que que tá gritando, fazendo escândalo? Tereza, aconteceu uma tragédia. Olha a minha roupa. Tereza, aconteceu uma tragédia, cara. Aconteceu uma tragédia. Tereza, eu tô sendo... Ainda bem que você chegou. Aconteceu uma tragédia. Eu tô sendo solchada aqui nas redes sociais. Eu não sei o que que tá acontecendo. Aconteceu uma trébia. Agora é o quê? Virou uma novela mexicana. Mano, parou tudo. Agora vai dizer que aconteceu uma tragédia? Como é que você sabe? Aconteceu uma puta tragédia, amor. Gente, o que que está acontecendo? Aí, Tia Ju. Se liga que a casa caiu, mano. Estão falando aqui, ó. O guru indiano, Sidaná, foi preso. Na verdade, o nome dele é Silas Danaldo. Ele é de Governador Valadares. Deu aqui no Fantástico, ó. Gente, mas esse não é o guru de Jéssica? É por isso que eu tô sendo xoxada nas redes. Isso não é justo, gente. Eu fui enganada, sabe? E olha, eu sou sempre cancelada em todas as temporadas. Só que dessa vez eu tô sendo cancelada injustamente. Porque o golpe não foi dado por mim. É, mano, mas você colou na minha direitinho, né? Como assim? Explica isso, Sanderson. Eu não ia falar. Eu não ia caguetar, mas agora eu vou caguetar. A Jéssica falou que só fez esse curso pra ficar famosa mesmo, entendeu? E pra enrolar a Terezinha e a Tia Jô pra não fazer a faxina, falei. É o quê? É o quê? Gente, eu posso te explicar, tá? Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu vou te... Bom, eu lembrei que eu preciso dar um banho no peixe da vizinha. Até mais. Vaza, vaza, Sandra. Foi você, Jéssica. Já que essa historiezinha aí de médio caiu por terra, faxina já. Eu vou sumir daqui, cara, porque eu não aguento mais essas falcatruas de Jéssica. Me dá licença. Volta! Volta! Isso, vem de reto! Vem de reto! A senhora também, toda bonitinha, vai ajudar a Jéssica pra limpar, pra sair uma vassoura aqui. Não, gente, me libera disso, por favor. Eu tô cheio de artrite, bursite, amidalite. Eu não consigo fazer faxina, gente. Eu só sei passar o rodo. Não seja por isso. Eu não sei. Temos rodo também. Aliás, você me deu uma ótima ideia. Sim, porque a minha deusa Afrodite, que é a deusa do sexo, tá aqui, ó, em mim. E eu vou sair pra fazer o quê? Pra passar o rodo. Vamos nessa, comadre? Vamos, comadre! Mas não passa por... Diga onde você vai, eu vou barrando. Diga onde você vai, eu vou barrando.